Aqui, a brincadeira de papagaios não é somente o empinar de pipas. Aqui, a brincadeira de papagaios é uma competição cuidadosamente prevista. É um confronto, uma guerra. Tudo é muito bem trabalhado, para que o instrumento de combate não apresente defeitos de equilíbrio, prejudiciais na hora do confronto. Assim se desenvolvem os preparativos, onde as habilidades dos artesãos também são confrontadas, pois a boa qualidade da confecção é fundamental no desempenho do equipamento e aumenta as possibilidades dos concorrentes. Com tudo isso providenciado, o brincador está munido dos apetrejos para participar dos combates. A guerra, no entanto, depende do bom tempo e do vento. Os papagaios, como certos homens ao sopro da adversidade, tanto mais sobem, quanto mais fortes e contrários são os ventos que os fustigam. E assim vão eles, sendo arribados e subindo ao céu, firmes, altaneiros, prontos para a luta. Outros competidores surgem, novos papagaios são empinados e os combatentes procuram posicionar-se de modo que tenham vantagem o desenvolver das lanceadas, onde as linhas se cruzam na busca do golpe fatal, que é o desejado corte da linha do adversário. Entre os participantes, vez por outra, a figura dos que se iniciam na brincadeira. E os combates prosseguem, manhãs e tardes adentro, para a admiração de espectadores aficionados e alegria e alariro da garotada, que em suas corridas buscam a colheita e a posse dos papagaios derrotados, que despencam dos céus descontrolados e perdidos. Aqui, é assim a brincadeira de papagaios. E aí A CIDADE NO BRASIL